E aí galerinha, tudo bem com vocês? Olha isso, ganhei um prêmio, ganhei um prêmio aqui, obrigado por ser um fã do Rangio Shark Fique com o mascote crack como recompensa Caraca! E a gente dá pra reivindicar aqui, ó, o tubarão galha branca, vamos reivindicar Olha isso, ó, volta aquele like, se inscreve aí no canal, tá? Que eu vou mostrar pro tubarão que eu sou o pro play aqui, o verdadeiro tubarão sou eu, tá? Megalodon, ó Tá aqui, ó, esse aqui, vamos ver esse aqui, ó O galha branca é esse, a gente começa com galha preta, aí foi o que a gente jogou, tá no nível 7 Mas já que a gente ganhou o galha branca, vamos pegar ele aqui, ó Deixa eu falar um negócio pra vocês aí, tá? O meu segundo canal, tá aí na descrição, primeiro link Fiz um vídeo junto com o tubarão, que onde nós pegamos aí, salvamos o Natal, tá? Salvamos o Natal, então vai lá, assiste, se inscreve no canal porque tá sensacional E outra coisa, tá? Kawai, baixa o Kawai, primeiro e segundo link na descrição É onde vocês vão ganhar dinheiro, tá baixando o Kawai, beleza? Vocês, através do meu link, vocês vão baixar o Kawai Vão se inscrever lá com a sua conta do Gmail ou do Google e colocar meu código de referência, tá? Colocando o código de referência, vocês já ganham até 10 reais Se indicar uma pessoa, vocês ganham até 100 reais, tá? É isso aí, se vocês quiserem saber mais, deixa nos comentários Olha o visual dele aqui, ó Caraca, bonitão, 15 gemas Nós temos 4 gemas, tá? Temos 4 gemas, vamos ver aqui Um mascote Kraken, ó Caraca, ganhamos ele, vou botar ele aqui no Galha Branca Vamos jogar? Vamos jogar aqui pra gente ver se a gente consegue aqui Aqui, desbloquear alguma coisa É dinheiro, ó, tudo com dinheiro, olha isso Aí aqui dinheiro também E aqui? Aqui as coisas que dá pra gente pegar grátis, tá? Mas eu não vou pegar nada grátis aqui Vamos pro jogo Vamos pro jogo que a gente já demorou bastante Obtenha o Tubarões para acessar novas fases, tá? Cadê? A gente não tem nova fase? A gente não tem novo mapa Só tem esse mapa aqui, ó A gente tá em português aqui, ó Cadê? Ó, Brasil Vamos confirmar aqui Brasil já tá confirmado, né? Ó, participe Hum... Vamos lá Vamos lá, vamos partir aqui pra jogatina, tá? Tinha uma outra coisa ali Meio roxo que eu já tinha apertado ali e não vi, tá? Olha isso aqui Aqui são as emissões bloqueadas, tá? 25 mil pra um outro dia no total A gente... Tá? Devole 5 peixes bolha E mil moedas Essas são as emissões dele, tá? Essas são as emissões dele, ó A pontuação aí, ó Opa! Ih! Ah, é pontuação com mascote, vocês viram? É pontuação com mascote Caraca, ele é bom, hein? Pega ele! Olha lá! Pega ele! Ah! Olha quantos! Pegamos aqui, ó Pegamos ele também Eles querem ficar mergulhando aqui no nosso seno Caraca! Pra que serve esse mascote? Ah, ele pega... Ele ajuda também a pegar as coisas, tá vendo? Ele come mais do que eu, ué? Olha isso! Feche de gema aí, ó Boa! 25 mil pontos pra gente conseguir aqui, ó Febre de ouro aqui, ó Boa! Isso aí, ó Isso aqui a gente não pega Ih, ele pega! Tá vendo? Ele pega as águas-vivas! Olha lá, olha lá! Hum... Que mascote top! Pegamos aqui, ó Ah, ele pega várias águas-vivas! Cadê? 25 mil pontos 25 mil pontos Volta pra gente completar aqui, ó Outra água-viva aqui, ó Ele pega as águas-vivas e salva a gente! Caraca! Tinha que ter um pegar bomba, né? Se tem pra pegar bomba, ia ser como? Topzera demais! Vamos lá, vamos lá! Subir de nível, subir de nível Febre de ouro, ó Conseguimos aí, ó Completar a missão Conseguimos completar a missão aqui, ó Tá legal! Boa! Ih, se a gente pega esse peixe aqui Não pega, tá? Não pega! Pega esse caranguejo! Pega esse caranguejo aqui, ó Também não... Ah, é preciso de tudo, ó Ih, a gente quebra! A gente é forte! A gente é forte! Pega aqui esses peixes todinho aqui, ó Boa! Nosso mascote pegando A gente ganha a vida, será? Ó, missão concluída! Não sei o que a gente vai ganhar aqui nessa missão concluída aqui, Mas vamos ver! Caraca, para as bombas! Pega aí, ó Boa! Caraca! E elas vincham! Eles vincham! Ah, ela pega todas! Todas as águas-vivas, ó Ó, que top! Peguei, peguei, peguei! A gente não pega aí! Não vai matar! Caraca! Tu viu isso? Caraca, eles vão estar em mim! Vamos meter o pé daqui! Mete o pé! Ah, travou! Caraca! Quando que eu morro de novo! Caraca, travou! Vocês viram isso? Ou foi eles me mordendo que não deu pra passar? Deve ter sido isso, né? Ó! Ouro, ouro, ouro! Moeda de ouro! Pega tudo! Subimos de nível! Subimos de nível! Tá doido! Pega ele com a raponha na gente! Ó, 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 ó! Essa bomba aqui, ó! Ó essa bomba aqui, ó! Caraca! Vamos passando por aqui, ó! Tem... Caraca! Olha o pé! Não peguei! Ele tá me atirando! Ele tá me atirando! Vambora! Desce aqui, ó! Eu tô sem turbo! Eu tô sem turbo! Gente, que meteu o pé aqui! Caraca, olha quanto peixe! Olha quanto peixe! Sem turbo é muito ruim! Ó! Febre de ouro! Vamos meter o pé daqui, ó! Pega essa geminha aqui, ó! Seis geminhas! Peguei todo mundo aqui, ó! Peguei todo mundo aqui, ó! Subimos de nível! Mega febre! Mega febre? O que já acontece? Olha! A gente pega tudo! A gente pega todos os peixes gigantes! Caraca! Pega eles! Caraca! Olha isso! Pega! Caraca! Peguei o tubarão aqui aqui! Que tubarão é esse? Gigantão! Caraca! Ah! Tá conseguimos muito! Muita coisa! Completamos moeda também, tá? O que é isso aqui me mordendo? Peguei, peguei! Acho que era o irmão! O irmão me mordendo ali, ó! Tá doido! Tá doido! Peguei as arraias, arraias, ficou pequeno, hein! Caraca! É muita febre de ouro! É muita febre de ouro! Não sei se dá pra pegar o tubarão doente! Ah! Não sei mesmo! Mas vamos lá, hein! Vamos lá se a gente consegue aqui, hein! Seguimos de nível toda hora! Estamos seguindo de nível toda hora, hein! Cardumizão aqui! Caraca! Tem um submarino lá que tirou na gente! Explodiu a gente! Voltamos! Voltamos, voltamos da vida! Voltamos da vida aqui, ó! Caraca, ele tá ali ainda atirando a gente, ó! É que meteu! Cara, é... 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 É gente de tudo quanto é lado! É submarino! É... Mergulhador! Tá complicado aqui pra gente sair dessa... Que... Tá com... Peguei aqui, ó! Tá vendo aí quantos mergulhadores aqui, ó? Esse ali a gente não pega! Caraca, tá muito difícil! A gente não consegue pegar aqui os tubarões aqui, ó! Olha isso! Ele atirando a gente! Pega ele! Pega ele! Ha-ha! Morre, seu puto! Morre porque tá difícil! Caraca! Vamos ter que passar por onde? Vamos aqui por baixo aqui, ó! A gente não pega esse tubarão! Caraca! Esse inimigo é muito forte! Esse inimigo é muito forte! Olha isso! Tá doido! Ah! Ah! Submarino ali, ó! Vamos tentar pegar aquele ali, ó! A gente pega! Ih! Dá pra entrar aqui, ó! Peguei! Peguei! Dá pra entrar aqui, ó! Vamos ver! Vamos ver se dá pra entrar aqui! Ah! Ele atirou na gente! Aqui tem um tubarão ali, não dá pra gente passar! Aí aqui dá pra gente pegar aqui, ó! Ah! Vou morrer aqui, ó! Tem vários! Ele vieram atrás! Ele vieram atrás! E como a gente vai passar aqui? Onde a gente vai passar aqui? Ah! Dá pra passar, ó! Dá pra passar! Caraca! Olha aqui! Ah! Pegamos aqui! Ih! Isso aqui é cinco peixe-bolha! Aqueles ali são de peixe-bolha! Olha isso! Pegamos aqui o escarabezinho aqui, ó! Quase que eu bato na bomba! Peguei o escaranguejinho! Isso aí! Nossa, o mascote tá meio fraco, né? Tá meio fraco! Não tá pegando os bichos que estão matando a gente ali, ó! Tá doido! Como a gente vai sair daqui? Ó! Tem um cara atirando ali, hein? Tem um cara atirando ali, ó! Vamos fazer um zig-zag aqui, ó! Pra poder pegar ele! É dourado! É dourado! Olha isso! Mergulhador dourado! Peguei! Peguei! Peguei ele! E agora? A gente tá onde aqui, ó! Subimos de nível aqui, ó! Boa! Boa! Ué! Voltamos! Voltamos lá pra cima, tá, rapaziada? Voltamos lá pra cima aqui, ó! Ó o cardumizinho aqui, ó! Ó! Que lindo! Ah! Febrinha de ouro! Tem que escuzir essa rebomba aqui, febrinha de ouro! Ah! Tubarão branco! Tubarão branco! Tá doido! Foge! Ah! Ó! Mergulhadorzinho aqui pra encher nossa vida! Caraca! Tá difícil! Tá difícil! Peguei! Peguei! Caraca! Desviei! 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 Se pega a gente, mata a gente! Caraca! Ó! Peixe! 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 Peixe dourado! Boa! Isso, garoto! Isso aí, ó! Espode tudo! Espode tudo! Vamos ir bem na fita, ó! Pega geral aqui, ó! Ih! Que covinho aqui! O que que eu vim me meter aqui? Carro do mizinho! Carro do mizinho! Pega aí! Tubarão doente matou a gente! Não! Não acredito! Não acredito! Vamos ver como é que nós ficamos nessa brincadeira aqui, ó! Não dá mais pra pegar... As paradinhas ali, ó! Máximo de recorde ali, ó! Nível 2! Olha a quantidade de ouro! 2.800 e pouco de ouro! Caraca! Nível 4! Nível 5! Ih! 91%! 94! 95! Será que não é o nível 7? Chegamos no nível 7 igual o outro, ó! Ih! Parou no nível 7! Então... Ó! Novos tubarões de bloqueado! Então vai! Brota aquele like aí! Tamo junto! Tá, rapaziada?